Domingo é dia de clássico carioca no Brasileirão! Flamengo e Fluminense! A partir das 2h da tarde, a gente entra no ar na FláTV+, com imagens e conteúdos exclusivos! E às 3h, nosso sinal abre no YouTube e no Facebook! Às 4h, já tem bola rolando! A transmissão é em áudio e totalmente rubro-negra! Vai abrindo o caminho no meio, tenta o passe para o Gabi, achou! Olha o Andréas passando, é para ele, botou na frente para bater! Tocou para o Gabi! É o Flá! Gol de Moura! E você já sabe! Se tem Fla-Flu no Maraca lotado, a FláTV é mais Flamengo para você! O Flamengo chega ao seu último clássico carioca na temporada 2022. Neste domingo, encara o Fluminense no Maracanã e para chegar 100% nesta partida, encerrou sua preparação na manhã deste sábado com direito à renovação de um jogador que está jogando muita bola. Tudo isso você confere agora, aqui na FláTV! Fla-Flu no Maraca Neste domingo, o Flamengo pode alcançar o seu vigésimo jogo de invencibilidade. Até agora são 19 partidas, com 15 vitórias, 4 empates, 39 gols marcados e apenas 7 sofridos. Além disso, nos confrontos gerais, o Fla-Flu chega à marca de 440 jogos. A última vez que as equipes se enfrentaram este ano foi pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro e com o Gabi fazendo gol da vitória por 2x1. E amanhã deste sábado, marcou também essa festa para parabenizar nosso volante João Gomes. Mas até que pegaram leve, né Pitbull? O jogador de 21 anos estendeu seu contrato até agosto de 2027. E aí 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 Flamengo e Flamengo e Fluminense se enfrentam às 4 horas da tarde neste domingo no Maracanã com promessa de casa lotada. Flá TV é mais Flamengo pra você. E aí 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 E aí